A Folha da Banda Lê Composição, ganha as produções de Jair Alves É sucesso, sério, pancadão Eu sou da capital e fui pro interior Pra festa do sítio, o sítio do meu avô Eu sou da capital e fui pro interior Pra festa do sítio, o sítio do meu avô Chegando lá, festa no salão Tei de cara com a morena que chamou minha atenção Chegando lá, festa no salão Tei de cara com a morena que chamou minha atenção Ela dançava, ela mexia, revolando até o chão Com seu jeito faceiro, conquistou meu coração Ela dançava, ela mexia, revolando até o chão Com seu jeito faceiro, conquistou meu coração A gente fez amor, amor a noite inteira Por cima da folha, a folha da bananeira A gente fez amor, amor a noite inteira Por cima da folha, a folha da bananeira Sucesso Vamos ver a Danielson das teclas Volta pra ação Quem tá solteiro, joga a mão pra cima Cadê o gritinho do seu amiguinho, só Estamos chegando no JRM Clube de festa pra você curtir, se divertir Quem tá solteiro, joga a mão pra cima Olha, tá filmando aí, ó O Isaías pegou, o Isaías Estamos chegando, gente Isaías Produções Filmando tudo Já estamos chegando na casa de show Na casa de evento Na casa de festa Que se chama JLM Aqui no Curari, meu amigo Lázaro E vamos chegando logo assim, ó Chama no piseiro, vai Isso aí, as traduções O Juninho tá na área E a galera Vai, isso aí E sabe que eu não resisto Morro pra ficar contigo Eu conto pra beijar o vozinho E a galera Vai, bebê Me pede pra fazer Aquela palavra louca Eu gosto disso E vai, o quê? Vai, bebê Me pede pra fazer Aquela palavra louca E eu faço com você E não tem dia Não tem hora Nem lugar É na cama É no motor É no sofá Quando quem quer me usar E agora eu vou Eu vou que a minha vida Estourou! Ei, 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 ei E se ajudeu, eu vou cada um Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu pão do prato É só vozinha Isso aí as traduções Vai, bebê Vai, bebê Me pede pra fazer Aquela palavra louca Aquela palavra louca Que eu faço com você Vai, bebê Vai, bebê Vai, bebê Vai, bebê Me pede pra fazer Aquela palavra louca Que eu faço com você Vão com calma, gente Aquela palavra louca Que eu faço com você E não tem dia Não tem hora Nem lugar É na cama É na cama Não tem hora Não tem hora É na cama É na cama Que eu não faço com você Aqui é a curaria, aqui é Aqui é a curaria, aqui é